Presidente da Autoridade do Município, Dili, alerta a cidade de Aung Sira, a rua limpeza e recada a semana. Também, ouvintes, não telespetadores atuam a informação completa. Turma e a companhia de três portais em Rússia, Minha Belum, Ercília Rego, Rô Domingos, Trindade. Díaco, obrigada, Belum, Iha Estúdio Central, RTT, Eli, Caicoli, Dili. Díaco, vintes, não telespetadores, Dadaung, Iha, Areador, Autoridade do Município, Dili. Relata bastante a okulha do município, Dili, Halaú, Conferência, Imprensa, alerta a cidade de Bam Sira, Pintecoli, Lígts, Ministerial, Loza, Trabal , Pintecoli e Corridente do Município, faz p Walking Sira,が existe a capital Dili. Realta volume de limpeza geral na Bam Sarde, e horizontal cada sexta-feira. Parto e a partita comemora, 30 de agosto, na rua Ruanulura Sem Lima. na nossa visita à sua santidade, Papa Francisco, em Timor-Leste. De convite, os nossos telespectadores relacionam o assunto e da Némaca. A convida é de boa tira roto, a atua companhia, a conferência de imprensa, a Bemaca realiza e a fato em Ném, com o seu presidente e a autoridade do município, Dili, Grigório Saldanha. Circular na Ratova, administrador, posto administrativo, Sira e a Dili, líder comunitário, Sira, comunidade, Sira, jovem, no feto, Sira, estudantes da escola, na universidade, Sira, negociantes, na loja, da Ném, Sira, no empresário, Sira, nebe-he-la-edilara. Baseba decreto-lei número 3, barra 2024, data 17 de janeiro, primeira alteração decreto-lei número 33, barra 2008, 27 de agosto, com a higiene na ordem pública, no nosso ato comemora. Ida, aniversário, Tina, Renúr de São Lima, consulta popular, 30 de agosto, 2024, nebe-se-reta-mos, visita, com sua excelência, secretário-geral da ONU, doutor Antônio Guterres. Rua, visita sua santidade, amo o Papa Francisco, e a loron, siato, sanulo, resimida, fulano, setembro, 2024, no tolo, aniversário, Sira, Dili, batina, ato, surua, limano, resimlima, e a loron, sanulo, fulano, outubro, tinang, dané, macá. Presidente da autoridade do município, Dili, foi a instrução, livro circular, dané, ato, administrador do posto administrativo, Sira, líder comunitário, Sira, comunidade, Sira, jovem, no feto, Sira, estudantes, escola, no universidade, Sira, negociantes, no loja, no queos, naen, Sira, o empresário, Sira, roto, nebe, gela, no bucamores, e Sira, Dili, ato, halotu, ir, instrução, Sira, nebe, for sai, ligo, si, circular, dané. Ida, husu, bar, administrador do posto administrativo, Sira, ato, coordena, o líder comunitário, Sira, ato, for, atene, no mobiliza comunidade, Sira, ato, ida, ida, controla, Sira, nia, bairro, ato, ema, roto, tenki, soe, foer, ia, foer, faten, caliceiro, Sira, ia, estrada, Ibon, no labele, suno, foer. Rua, ato, 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 comunitário, Sira, tenki, organiza comunidade, Sira, ia, Sira, nia, área, ato, halou, limpeza, ia, ida, nia, bairro, no organiza, PLE, ato, ramos, bedalan, ca, esgoto, Sira. PLN, pessoal, limpeza, esgotos, bedalan, Sira, ca, valeta, Sira. Tolo, ato, companhia, Sira, nebe, responsabiliza barraut, foer, caliceiro, ato, rau, da, la, tolu, ia, lo, rong, ida, ha, us, tukunento, tukuhat, lo, kraik. Ha, wangira, iha, mos, wangira, iha, ora, Sira, nebe, temi, leten, kata, tukuhu, rau, foer, tukuhu, nento, tukuhat, ia, leten, maka, foer, sida, kraut, maka, autoridade comunitária, Sira, tenki, kontakti, keras, ba, smasa, ca, companhia, nebe, halau, Sira, neklar, ato, rau, foer. Lima, ato, uma, que edifício, Sira, roto, ia, estrada, ibu, anessa, na escola, serviço, fatin, loja, kateos, hotel, restaurante, caselo, xelo, tan, husu, ato, ideida, ca, limpeza, no pinta, Sira, numa, que edifício, o parede, Sira, e Sira, numa, oinkasorin. Nen, husu, ba, comunidade, dili, li, li, joven, Sira, ato, ha, metin, harmonia, no, estabilidade, respeita, regra, Sira, no, hadome, e teni, ambiente. La bela, suef, oer, no estraga, fatin, puliu, Sira. Hito, husu, ba, retor, universidade, Sira, diretor, a escola, Sira, ato, mobiliza, Sira, nestudantes, ato, participa, e limpeza, sida, dili, ha, u, hu, si, circular, nebe, for sai, na daunet, ne, ato, 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 limpeza, sexta-feira, na, na fatin, e, ah, lor, se, selo, que, na bema, que, ah, reka, bela, aproveita, halo, limpeza, halau, date, tenk, halo, limpeza, teni, fatin. Aviso de ne, panesa, orne, ida, kusi, autoridade, município dili, nebe, tenki, kumpri, kusi, emahoto, nebe, hela, nomoris, e a cidade dili. Mai, transforma a cidade dili, kumoto, dili, ha, murak, katak, dili, ha, matek, moos, furak, no dili, fatin, diak, emahoto. Obrigado, barak, dili, 15 de agosto, 2024, Gregório da Cunha, Aldanha, presidente, autoridade, município dili. Obrigado. Degma, lucida, dene, magita, foi na companhia, liu, ba, conferência e imprensa, russi, fatin, dene, no mos, atividade, limpeza, geral, e a cada sexta-feira, neracic, rode, contribui, ba, a cidade dili, moos, non, saudável. Ouvintes, no telespetadores, ha, car, ato garante, a cidade dili, moos, non, saudável, precisa, ita, rotu, nia, contribuição, tá, badé? Ben, gira, soe, lixo, ia, lixeira, ne, bem, ma, ca, governo, prepara, ona. No mos, ben, gira, soe, lixo, tu, ir, horário, ne, bem, ma, ca, governo, estabelece, ona, ma, ca, ia, tucu, rat, madrugada, to, otu, curhito, madrugada. Deg, ovintes, no telespetadores, ira, rotu, ida, dé, maca, informação, ne, bami, recolhe, russi, fatin, ida, né? Na notícia completa, que a tarlu acompanha, notícia kalan. Hussi, edivisiu, autoridade munisipi Udili, HWR Sila Regu, Haudung Mingus Trindade, entrek, higasubaya studio, sentral, hodiacompanya notícia, selok, tir, mai.